Cadê? O que que você vai mostrar? Karina vai mostrar, galera. O que que você vai mostrar? Esse caderno foi o Silva que mandou pra você lá dos Estados Unidos. Aí, Silva. Não sei se você tá vendo o vídeo. Abraço, Silva. De vez em quando eu vejo seus vídeos lá do lixo, mano. Caraca, lá nos Estados Unidos acha muita coisa, velho. Então? Eu abri. Tá conseguindo abrir, não? Você fez o que? Deixa eu abrir aí. O que que você fez? Mostra, mostra, mostra. Ela vai me mostrar. Galera, enquanto ela procura ali, deixa o like. Fala pra galera deixar o like, Karina. Deixa o like, porque eu vou mostrar. É, galera, deixa o like aí, galera. É sério. Eu sei que às vezes a galera esquece de deixar o like. Às vezes eu vejo que os vídeos dá muita visualização e pouco like. Deixa o like aí, galera. Não custa nada. Ajuda muito o canal. E, mano, é isso, velho. Deixa o like. Cadê, 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 cadê? Então, Karina. Ó, tá dando tempo pra vocês deixar o like aí, enquanto a Karina procura. Esmaga no like aí. Então, bebê. Aqui, ó. Tem um risco aí, não é isso, não? É sim, não é? Não é não? Não é não. Não é não? Não é nada. Não é nada? Então, cadê? Quer que o papai ajude? Quero. Eu vou ficar aqui por lá. Mas tu que... E esse aqui? Isso é o quê? Esse é o que eu fiz. Isso é o quê? O que você desenhou aqui? Essa é a mamãe. É a mamãe, isso? Nossa, parece, né? Você tá um bocadinho mais magrinha do que a mamãe, não tá? Tá. Tá? É porque eu te amo ela e eu fiz ela... Você o quê? Você ama ela? É. E você escreveu ama ela? Ah, então... Pera aí, pera aí. Explica, papai. Quer dizer que você ama ela e você fez ela mais magrinha? É. Porque ela vai ficar mais feliz, né? Ela vai falar assim... Nossa, velho, tô magrinha. Papai, eu vou ideia. Vamos fazer nós juntos? Fazer um desenho pra mamãe junto? Vamos, vamos fazer isso aí. Você faz... É você agora que faz, porque eu já fiz. Traga lá um lápis, papai. Papai vai fazer aqui na mesa. Vou escrever aqui, ó. Te amo, mamãe. Tá bem? E, ó, traga aí, traga aí, traga aí. Vamos fazer aqui desenho, homenagem pra mamãe. E, galera, é... Tem que contar umas novidades pra vocês aí, que vai acontecer no canal e que tá acontecendo a respeito da minha dieta. Calma, eu vou continuar o meu projeto da minha dieta. Eu sei que muitos de vocês acompanham no outro canal, então vocês sabem do meu projeto da dieta, né? E... Eita, a Karina trouxe um monte de lápis aqui, ó. Vamos fazer alguma coisa aqui. Segura aqui, papai, o caderno. Papai vai fazer com uma mão só. Quer que papai escreve o quê? Te amo? É, não faz igual a mim. Não, igual a você não. Eu vou escrever te amo, tá bem? Eu vou escrever. Não vou escrever só te amo, não. Tem que fazer um desenho. Faz igual a mim. Ah, vou fazer um desenho. Então, vou fazer a mamãe aqui. Vou fazer assim, ó. Cabecinha da mamãe, né? A mamãe tem cabecinha pequenininha, não tem? Não tem ou não tem? Eu fiz uma grande dela. E, ó, ela tem um grande orelhão aqui, né? Mas a orelha da mamãe até que é pequenininha. Ela tem maior é o nariz, não? Então, vamos fazer a orelhinha da mamãe aqui. Pronto. Ó, o cabelinho da mamãe tá curto, não tá? Ó, aí, ó, o cabelo da mamãe tá bonito, não tá? O quê? Para ficar o quente. Ah, aí lá. Aí a mamãe depois tem um pescocinho, né? Aí ela tem um corpo grande, assim. Não tem? Mas a mamãe não tem esse cabelo, não. Não, tá? O cabelo tá assim, só que tá amarelo. Traz o lápis amarelo lá pra papai pintar. De amarelo. Amarelo. Sabe o que é o amarelo? Esse aqui tem lá dentro. Ó. Ah, esse tem? Tem, por acaso tem mesmo. Ele é um lápis que vem do McDonald's, galera. Ele tem três cores. Nunca tinha visto. Só o McDonald's fazer isso. Aí pronto. Aí botar a mamãe de vestido, bem bonita, né? A mamãe tinha que estar com o vestido vermelho, né? E bolinhas brancas, ué? Então eu vou pintar de vermelho. Porque a mamãe usa muito o vestido dela vermelho, né? Aí botar a mãozinha da mamãe aqui no bolso, aqui assim, ó. Olha lá, Karina. Aí botar as perninhas da mamãe. A mamãe tem as perninhas assim. Ó. Tá pintando de amarelo. Vamos ver lá. Tá bonita, não tá? Vamos ver lá. Tá bonita, mamãe? É, eu vou pintar o seu... De azul. Sim. Depois o papai vai pintar. Pinta o seu primeiro e o papai vai pintar. Enquanto você pinta, o papai vai falar aqui com a galera. Tá bem? Tá. Tá bem. Galera, como eu ia falar pra vocês, a novidade que eu tenho pra contar é o seguinte. É que... Primeiro eu quero falar que eu voltei no zero. Voltei do zero. Mas eu não vou desistir, galera. O que que aconteceu? Aconteceu que vocês viram que eu comecei meu projeto em dezembro, né? No início... No finalzinho de novembro, se eu não me engano, né? E ele ia finalizar no dia seis de... Seis de abril. Ele vai finalizar no dia seis de abril. E em dezembro até que eu emagreci. Emagreci bem. Vocês viram? Eu tava emagrecendo, tava fazendo a dieta. Voltei pra academia, né? Como vocês viram, eu voltei pra academia em janeiro, no início de janeiro. E... Ainda foi a academia que eu queria. Mas o que que aconteceu? Assim que eu voltei pra academia, eu ponhei o bagulho e entrou em confinamento em Portugal. Ou seja, as academias fecharam. Só aí já vai uma motivação pro lixo, né? Porque quando eu tô na academia, eu sabia que eu ia entrar na academia e ia ficar muito mais fácil. Meu, só uma semana que eu treinei eu já senti um super resultado. Já senti meus músculos mais fortes. Já senti que eu tava emagrecendo. Mas aí o que aconteceu? Fechou as academias. Beleza, saí. Treinar em casa? É bem complicado. Mas eu vou treinar em casa, entende? E meu olho tá vermelho, galera. Porque eu tava apanhando frango. Cheguei às duas horas da manhã dos frangos. E acordei cinco horas da manhã pra levar a Natália no trabalho. E depois a Karina já não dormiu, sabe? Porque a Karina deitou ontem com nove horas da noite, né? E ela dormiu pra ela até cinco horas. Tá bom. Ela quis vir brincar. Nós viemos pra sala. Tamo ali brincando. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Agora são dez e quarenta e seis da manhã. Né, filha? A Karina tá pintando. Tá muito bonito. E isso que eu tava falando. Pronto. Aí em janeiro, deu barulho. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, papai. Quando você faz isso, tudo que eu ponho na sua cadeira, tá bem? Tá bem, perdoa, papai. É que eu sou muito folgado, galera. Às vezes eu gosto de sentar aqui e gosto de botar o pé nessa cadeira. Só que eu esqueço de pão aí quando ela tem a mamãe. E as duas brigam comigo, né? Papai não vai por mais. Peço desculpa. Você me desculpa, papai. Desculpa, mas você não faz isso. Não. Pra você fazer, eu não vou lhe desculpar, não. Tá bem. Então o papai não vai mais fazer isso. Tá bem? Desculpa, papai. Você tá muito linda, Karina, sabe? Ela tá com essa coisa no cabelo. Ela que se arrumou, galera. Ela que se arrumou. Juro pra vocês. Ela foi lá. Pegou um vestido. Falou, papai, eu posso dar esse vestido? Pegou a calça. Pegou o tênis. Pegou aquela coisinha do cabelo ali, ó. E se arrumou todinha. E virou pra mim e falou, papai, eu sou uma princesa. Aí, galera, voltando ao assunto aí, como eu tava falando. E por que que eu voltei do zero? Aí, em janeiro, aconteceu a situação que eu apanhei o bagulho. Eu até dei uma emagrecida com o bagulho. Mas foi aquela coisa do tipo, eu não comi nada. Mas aí, depois, eu voltei a comer e voltei a comer muito. E eu fui me pesar. Papai, eu dei um beijo nela. Sem a mamãe, né? Claro. Meu rosto. Sim, fez muito bem. Aí, eu voltei e me pesei hoje. Hoje não. Pesei ontem. Eu tava pesando 90 quilos. Ou seja, eu voltei praticamente no zero, galera. Quando eu comecei meu projeto, eu tava com 92 quilos. E eu me pesei, eu tô com 90 quilos. E só tem dois meses. Tem menos de dois meses, né? Porque hoje é dia oito. Olha lá pra vocês verem. Dia oito do dois, aqui embaixo, no cantinho do relógio aqui, ó. Olha aí, nem precisa ver. Dia oito do dois. E eu me pesei ontem, né? Tá, eu pesei 90 quilos. Então, eu tenho dois meses. Porque eu termino dia seis de abril. Dia seis de abril eu termino. Eu tenho dois meses pra dar a volta por cima, entendeu? Eu não vou desistir, galera. Eu não vou desistir mesmo disso. Eu tava pensando aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu já fiz há muito tempo. E pode ser muita gente vai pensar que é loucura. Mas não é loucura. Eu vou fazer uma dieta cetogênica. Junto com o jejum intermitente. Entendeu? E vou tomar vitaminas. É óbvio, né? E vou fazer uma dieta cetogênica. Porque é uma dieta que eu consigo perder peso até bem rápido. Então, eu vou fazer isso. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas eu vou ter que fazer. Porque eu quero entregar o resultado pra vocês no dia seis de abril. Entendeu? Nossa, olha o desenho da Karina. Como é que tá ficando bonito, galera? Tá ficando muito lindo. Tá sim, filha. Você vai pinta o cabelo da mamãe de amarelo? Aí. A mamãe vai ficar muito feliz quando vê esses desenhos ali. Tá bom. Ela vai até chorar de emoção. Eu só queria pintar o cabelo dela de azul. Então pinta. Pinta de azul. Fica maneiro azul. A mamãe é YouTube? YouTube pode ter cabelo azul. É maneiro, ué. Ela vai ficar parecendo até o Felipe Neto. Sabe quem é o Felipe Neto? É o irmão do Lucas Neto. Mas só que o papai não põe vídeos dele pra você ver. Porque os vídeos dele não é pra criança. Tá bem? Mas eu vejo ele com o Lucas. Ah, você vê vídeos dele com o Lucas. Sim, alguns vídeos que eles fazem junto pro canal do Lucas. Entendeu? Às vezes eles fazem vídeo junto, mas um pouco. E eu sei que vai ter gente que não gosta, mas eu não vejo muito problema nos vídeos do Lucas Neto, não. Eu sempre vejo com ela. E é mais brincando, sabe? O que eu ia falar? Isso não é nem o foco do canal. O que eu ia falar? Ah, eu ia falar de outra coisa, galera. Eu quero mudar. Eu quero voltar, na verdade. Eu não quero mudar. Eu quero voltar o canal como era antigamente. Porque o canal agora não tá tendo horário pra postar vídeo. Às vezes eu tô postando de um dia. Às vezes eu tô postando à noite. E eu não tô muito satisfeito com esse jeito que eu tô postando os vídeos. E lembro que antes eu postava os vídeos 11 horas da manhã no Brasil. Isso é o horário do Brasil. Eu sempre me olho pelo horário do Brasil. Eu postava os vídeos 11 horas da manhã no horário do Brasil. E de segunda a sexta. Lembra que eu fazia assim? Até... Foi o quê? Acho que foi até novembro. Eu fiz assim. Depois que eu resolvi mudar... Não, no final de novembro que eu resolvi mudar. Porque eu falei que em dezembro poderia ter mais conteúdo e tal. Eu falei, vou testar. E foi um teste. E eu não gostei desse teste, galera. Eu não tô muito satisfeito postando assim, sabe? Sem horário e negócio. Eu quero voltar os vídeos de segunda a sexta mesmo. Eu vou voltar com eles de segunda a sexta. Então, já tá avisado. Segunda a sexta. Nesse mesmo horário que eu postei esse vídeo hoje. 11 horas da manhã no horário do Brasil. Então, sempre nesse horário vai ter vídeo. Tá bem, galera? Sempre nesse horário. Então, segunda a sexta. 11 horas da manhã. Era isso que eu queria contar pra vocês também. Essa novidade. E a outra novidade que não é bem novidade é que eu voltei do zero. Comecei tudo de novo. E vamos que vamos, entendeu? Fazer dieta. E fé que a gente vai emagrecer. Eu quero emagrecer, galera. Nossa, eu tava olhando os vídeos do lixo do ano passado, mano. Eu tava tão magrinho, velho. É sério, eu tava magro. Eu olho hoje e falei, caraca, mano. Como é que isso é possível? Não pode ser, velho. Eu tenho que emagrecer, entendeu? E é isso. Então, eu vou voltar como eu era. E vou voltar com os vídeos do canal no horário certo. O outro canal, galera. O outro canal vai ser como é, né? O outro canal é quando eu tiver vídeos, né? O outro canal, porque é vídeo do lixo. E eu não posso prometer vídeo do lixo, entendeu? Por exemplo, hoje eu tô pensando em ir no lixo hoje à noite. Mas eu não posso prometer que amanhã esse vídeo vai sair. Porque se eu não achar nada hoje, eu não consigo postar esse vídeo amanhã. Não pode falar porque eu não se concentro. Ah, você não tá se concentrando, né? Então tá bem. Então o papai vai acabar o vídeo aqui, tá bem? Então é isso, galera. Esse vídeo foi mais só pra dar um recado hoje, segunda-feira. Foi mesmo assim. Só pra começar a semana dando esse recado pra vocês. Deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário. Porque ela não tá conseguindo concentrar. Deixa a Karina. Tem que concentrar ali, né, Karina? Karina vai concentrar aqui no negócio aqui, galera. E manda só um beijo pra galera, então, rapidinho. Aí nós já vamos terminar de fazer esse desenho. Fala assim. Galera, deixa o like aí no vídeo aí, galera. Deixa o like. E tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Então é isso aí, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E vídeos de segunda a sexta, 11 horas da manhã, no horário do Brasil. Entendeu? Então vai ser mesmo esse horário, vai ser fixo. Esse horário vai ser fixo. Tchau, galera. Bye. E aí